Ai, vamos fazer assim? Vamos com todos os killers na ordem? Pronto, problema resolvido. E com magia por alma, ele chega com a dança possuído pelo ritmo... Já conhece, tá com o som da meia-noite. Ai, aqui não, porque aqui não tem nada. Tá. Então, desse kit. Quem é esse filha da puta que tá fazendo isso? Tá lá indo o Papa Alice Todo mundo sabe o que vai acontecer com essa piranha aqui, né? Porque ela ficou tirando minhas armadilhas Agora ela já sabe que vai ficar aqui pra sempre Obrigada, Joffrey Obrigada, Joffrey Eu tô direitinho, espera só eu fazer um gag aqui rápido Uma arma... Ixi! E o DJ que já conhece a Dona Sable meia-noite E o DJ que já conhece a Dona Sable meia-noite E o terceiro pop aqui nesse gen... Não foi? Agora eu vou colocar minhas armadilhas direitinho Eu vou pegar esse filha da puta aqui... Nossa, ele tem a perk da menina, porque olha onde ele tá... Eles vão direto na pallet... Eu fico gag... Aqui tem armadilha, bom... Todo mundo sabe que vocês adoram esse loop E agora eu mesma não saio daqui, né? Amo! Eu vou por aqui pra forçar pisar... Eu vou por aqui pra forçar pisar... E eu vou por aqui... Vamos lá! Nós vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O TEP tá meio ferrado aqui Ai! Como eu... É porque o meu boneco é maior, é mais grandão Que mentira Ele consegue passar no cantinho Só que eu não consigo tirar as TEP, mas... Pudeu Esse addon que eu tenho Não deixa eu tirar as TEP Ok Ou... Ou nerfam janela Ou GG Porque ele só vai ir onde tem pallet Sempre Olha lá, ele sempre vai ir onde tem pallet Ou eles nerfam essa merda Foi a Twitch que fechou minha live Porque quando dá 48 horas de live Ela fecha Ela fecha Ela não fez nada Deixaram ele pra morrer Eu acho que em vez do pop Compensa mais o gancho branco, viu? Eu acho O gancho branco com green embrace Acho que vai ser... Não, o gancho branco só acho que tá bom Nas builds Porque eu fico tonelando o tempo inteiro Já começa invisível Ai, eu tô de sino silencioso Que palhaçada Toma só a pancada Ai, eu tô de sino silencioso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ela está indo lá para o fundo. Não tem mais nada aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela está indo para outra pallet. Essa daqui é o vício da pallet, estou passada. Ela está indo para outra pallet. O SWFzinho, né? Porque como ela sabia que ela sabia que eu estava aqui. Elas estão tudo para cá, né? É, mas enfim. Ela está indo para outra pallet. 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 Está indo para outra pallet. Ela está indo para outra pallet. Ela está indo para outra pallet. Eu acho que está indo para outra pallet. É bom tonelar ela, porque esse pallet vai terminar. Nossa, ela deu o Dead Hard durou um tempão É, sabia que ia sair essa porra Nossa, eu ia botar aqui pra tirar ela Já sei, Bobo Hill É, eu lembrei que você tinha o Dead Hard Você viu que coisa Me veio na memória que você tinha o Dead Hard Você acredita? Ai, que ódio Um segundo, porra Eu já aviso que eu não sou Hillbilly de M1 Já tô avisando agora Oh, vai Ah 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 E como que dá um hit com a serra? Não entendi, menina. Não entendi, menina. Ui, calma. Ai, aqui é muito ruim, calma, menino. Ai, que palhaçada esse boneco aqui, manas. Eu só vou matar ele se eu grudar na cara dele e apertar a serra. Aí eu tenho o mínimo de chances. Olha pro cara que eu tô perdendo, mas eu não jogo ele nunca. Ai, tem que segurar essa porra quando ela tá azul. Ai, gente, esse cara aqui é um baile. Eu vou ter que grudar muito nele. Ai. Ai. Ó, quase tô pegando o esquema. Derrubei. Esse momento ia chegar. Eu sabia que uma hora eu ia derrubar. É que eu não sorri o Billy Gemion, gente. Vocês sabem disso. Ai. Que isso, porra. Que isso, porra. Toma. Eu erro, mas uma hora eu acerto. Tá? Você não tem direito de humilhar uma pessoa, não. Só porque ela não joga com boneco. Ai, se manca, piranha. Eu acho que não foi bem. Eu acho que não é muito estranho. Tá? I acho que não é muito estranho. Eu não sei... É muito estranho. Eu só tenho ficar de uma pessoa que eu acho. É muito estranho. Certo? Não sei, cara. Eu acho cara. Eu acho que não posso ter um fraco justo amanhã. Joga bomba no seu cu, vagabundo. Ela está com o Potem aqui. Ai! As vezes temos que dar M1, não é sempre viu? Tem alguém aqui. Ah, esse monkey. Não tem nada aí? Tem? Tem. Ai, vou sim entrar lá dentro da casa. A menina está curando ele aqui, ó, eu vi. Vou entrar dentro do babado de Hillbilly. Tô entrando, tá? Me espera aí, que já já eu... Ela vai conseguir pular, que eu estou muito perto do gancho. Ele morre. Putz, que fracasso. Segunda vez já que essa fracassada faz isso. Olha, ela está Fierce. Ela vai dropar agora. Não tem porque eu ficar nela, que eu quero ficar no gente. Ui! Calma. Eles estão ali, ó. Ui, calma. Não, mas ó, eu vou ficar a vida inteira nessa casa aqui. Ele deve estar ali. Esse mapa é muito ruim. Hum... Ahhhh! Viu! Viu! Ahhhh! Ah, por que que ele faz Ela dá S360 Do caralho Ai, é muito difícil de controlar Então você é Fierce Se ela não tiver se ferida Dá VM1, mas ela tá ferida Então eu mudei em M2 A vida é assim Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Sabe quantos Sabe quanto tempo faz Que eu não jogo de Hillbilly? Uns 3 anos Olha aqui, ó Essa missa Ainda fiz missão, ó Faz 200 anos Que eu não jogo de Hillbilly Teve Bip E 192k de ponto Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.